O que vendeu essa música? Ué, sei lá, mano. Essa música ficou boa, mano. Tô perfeito. Uma louca, história louca de amor. Tá só aí a minha família, não sei aonde você tá, sem tua, que o sol não brilha. Numa noite chuvosa recebeu a notícia, acabei de perder o grande amor da minha vida. Depois disso nunca mais tive um dia de pai, e ela voltou pros meus braços como sempre faz. Caraca, essa música é boa, mano. Essa aqui é uma melodia, é boa, hein. E tropa, essa música é boa, mano. Isso é louco.